Música Infeliz! Que feliz é você? Infeliz, desfeitada e invejosa, tá? Me fez acreditar que não gostava mais dele Que tava em outra que era uma mulher de classe E agora tá aí se mordendo de ódio Da minha felicidade Que felicidade? Quem disse que você é feliz? Eu disse, e eu sou muito feliz, Luciana Olha bem pra mim Porque aqui dentro tem um filho que ele me deu Que ele te deu, que você arrancou dele Que todo mundo sabe que essa gravidez foi uma armadilha Ele não queria Queria sim! Pediu pra você tirar? Isso é um absurdo! Pediu sim, que eu sei, que ele me falou Mentirosa, sua carinha! Verdade! Você tá com ódio porque ele nunca quis engravidar você Tá legal? Que não quis Ele que não quis Porque ele sempre soube que esse namorinho de vocês Era fogo de palha, tá legal? Coisa de primo que tem em toda a família Mas amor de filhos não acaba nunca! Ele me ensinou isso E durante essa porcaria de namoro que vocês tiveram quando brigavam Adivinha pro colo de quem que ele corria, hein? Pro colo da mamãe aqui! Desgraçada, eu vou matar você! Eu vou fazer você engolir tudo o que você tá falando! Você não se vai perder! Estamos no primeiro tempo, queridinha! Primeiros três minutos de partida Ainda tem muito jogo pela frente E sempre pode ter uma prorrogação Isso é uma ameaça? Uma constatação E pra provar que não sou despreitada nem invejosa Que eu não guardo o rancor de você Eu posso ter ele ensinando as coisas Guardo o lado esquerdo da cama pra ele É o que ele gosta de dormir Eu vou matar você, sua maldita, sua cretina! Depois de uma boa noite de amor Que eu nem sei se você vai ter Vai pra cozinha, conhece? Vai, sirva pra ele umas fatias de salmão marinara Com um copo de vinho branco Ele adora Eu vou matar você, sua... Eu vou matar você, sua... Você deve ser... Competente Eu sou mesmo Eu sou uma profissional bastante competente Muito mais do que você imagina Me deixa em paz, vou... Senta aí, minha Não é essa cadeira que você tanto quer? Então senta aí e me escuta Rodrigo, eu não quero mais discutir com você Eu só vim aqui pegar esses papéis pro seu pai Se você quiser falar com ele Ele tá na sala dos médicos numa reunião Não faz essa cara de boa moça, Laura Fina, elegante, simpática, companheira, compreensiva Que a mim você não engana Realmente eu tenho sido compreensiva demais, simpática Eu tenho tentado compreender você Compreender o seu comportamento Essa raiva que você tem por mim Meu Deus, eu fico... Eu fico tentando encontrar uma explicação pra tudo isso Mas eu não consigo Não consegue? Mesmo? Você vai mostrar pra você o que você fez A maneira como você se comportou Do que que você tá falando? Da sua cara de pau! Do dia em que você foi lá em casa, na casa da minha mãe Naquele réveillon, você já era amante dele E não respeitou a minha mãe Foi lá pra tripudiar, pra agredir Tudo isso com esse seu ar de boa moça Não foi nada disso Fez minha mãe sofrer Ela já sabia que você ia pra cama com ele E você foi lá com essa cara de santa O casamento do seu pai com a sua mãe já tinha acabado Eles ainda estavam juntos somente por causa da doença dela Que você ajudou a piorar Você Você já tentou se colocar no lugar da minha mãe? Hum? Já pensou na humilhação que ela sofreu? Tendo o amante do marido dela na casa dela Se fazendo passar pela boa moça No fundo, no fundo Torcendo muito Muito pra que ela morresse logo Pra entrar no seu lugar Isso não é verdade, Rodrigo Você Ajudou ele a matar a minha mãe? A partir daquela noite A minha mãe só piorou A partir daquela noite ela nunca mais se recuperou Você ajudou a matar a minha mãe? Você tá louco? Sabe qual vai ser a minha vingança? É que ele vai te usar E qualzinho ele fez com ela Quando você deixar de ser amante pra virar esposa Ele vai arranjar outra Vai botar aí, ó No seu lugar Você pode apostar comigo, Laura Uma mais nova E mais... Mais gostosinha do que você Eu... Eu... Eu vou assistir a tudo isso de camarote Eu vou bater palmas Muitas palmas Você sabe que eu sou capaz de sentir pena de você Eu odeio você Eu odeio você Eu odeio você Não acredito Eu não acredito Quer dizer que a boa moça Fina, elegante, simpática, companheira, compreensiva Finalmente tá deixando suas emoções aflorarem Mais palmas Mais palmas Eu quero assistir isso Você merece Eu devo confessar que essa sua atuação de boa moça Deve ter convencido muita gente Você nunca pensou em fazer teatro, Laura? Me larga, pai Será que eu vou conseguir Alcançar esse seu coraçãozinho cruel e encardido, Dóis? Eu não estou brincando Eu também não estou brincando Eu também não estou brincando Grita! Grita! Não! Grita, grita, Dóis! Chora! Chora porque os teus avós choraram até hoje por tua causa Quem é que você pensa que é? Pra maltratar duas pessoas que até hoje só te deram amor e carinho Onde é que você esquece o teu coração, Dóis? Cada vez que você volta pra tua casa Lá no hotel Com a tua amiga em cima É lá É lá que você esquece o amor que você tem pela tua família A tua paciência A tua generosidade A tua gratidão pelos teus pais Você ri pros amigos, Dóis ri pro namorado Rui pros vizinhos, ri pras pessoas mais estranhas E aqui dentro Você fecha a tua cara Como se a tua família fosse o quê? Um traste! Nós somos um traste! Responde! Ai! Para, pelo amor de Deus! Para! É para que você sabe falar agora, não é? É isso que você sabe falar agora! Para! Onde é que tá a tua intolerância? Onde está a tua agressividade, Dóis? A tua crueldade? Tudo isso que você devia deixar fora dessa casa quando você põe os pés aqui dentro Não, para! Eu juro! Eu já não faço mais nada! Para! Quebra tudo! Quebra tudo! Destrói o teu quarto! Destrói a tua família! Você quer matar teu pai? Quer matar tua mãe? Quer matar teus avós? Teu irmão? Quer matar a família inteira? Quero! Era melhor vocês morrerem! Quero que todo mundo morra! Me deixem em paz! Eu não fecho a hora de ir embora daqui! Então vai! Então vai, Dóis! Vai, minha filha! Vai! Sai dessa casa! Vai ver quanto custa te sustentar sozinha! Volta para aquele hotel para tua amiga Estela! Quem sabe ela não te adota! E aí nós é que vamos conseguir viver em paz nessa casa! Nunca vou te perdoar! Nem que eu viva cem anos na minha vida! Você não tem que me perdoar! Você tem que me pedir perdão por mais de cem anos, Dóis! Aí... Eu não sei se eu vou te perdoar! E quando você tiver os teus filhos, Dóis? Seja enérgica com eles! Não faça como eu que sempre fui mole com você! Seja enérgica, seja dura! Não tenha medo de castigá-los! Para que quando eles cresçam... Eles não me tratem mal! A mim e a sua mãe, como você tem tratado... Mal... O meu pai e a minha mãe! O meu pai e a minha mãe! O meu pai e a minha mãe! Então, eu convenci a Edvisa de vir até aqui! De repente dá uma voada! Também até eu tô pensando em entrar nessa! Pô cara, então você tá de parabéns! Porque eu não consegui convencer ela de jeito nenhum! Oi amor, tudo bem? Você não vai vir me dar um beijo não? Não! E pra falar a verdade, eu perdi a vontade de voar! De voar só não! Eu perdi a vontade de ficar aqui também! O que que foi? Tô vendo que você não tava precisando tanto assim da minha companhia, né Claudio? Que isso Edvisa? Eu te convidei pra voar! Você não quis aí... Aí você colocou outra no meu lugar! Pera aí, pera aí! Outra não! Meu nome é Gracinha! E não tem nada a ver! Nada está pensando! O que que tem? Duas pessoas resolveram sair juntas pra voar! É só isso! Pera aí, pera aí gente! Que isso! Vamos conversar numa boa! Não quero que ninguém explique nada mais! Eu já vi tudo! Oi Edvisa! Deixa Claudio! Deixa que eu falo com ela! Ai desculpa Claudio! Não devia ter respondido! Ah, tudo bem! Deixa pra lá! É complicado isso acontecer! A frescura dela, cara! Eu não gosto disso! Pô, você nem deixou o cara falar! Pensa um pouco! Ele não ia fazer uma sacanagem dessas! Rodrigo, agradeço sua preocupação! Mas me deixe em paz! Tô quer ir pra casa! Mas conversa com ele! A gente pode voar depois! Eu não quero voar! Eu quero ir pra casa! Tá bom! Eu te levo! Não precisa! Precisa sim! Eu te trouxe, eu te levo! Pô, tá aí toda nervosa! Não vou deixar vocês sozinha! Vamos nessa! Depois eu falo com o Claudio! Você acha que eu preciso de terapia? Eu acho que sim! Bom, eu... Eu devia voltar a fazer análise, né? Que eu abandonei! Bom, análise ou essa terapia de grupo que você tem que fazer é procurar resolver esse problema! Esse é o ciúme doentio, essa obsessão! Sabe? Sempre desconfiada! Sempre de mal com a vida! Mas espera aí! É isso que você pensa de mim? Não, porque você tá dizendo com todas as letras! Que eu sou uma neurótica, que eu sou uma doente! Pior, uma psicótica! Fala abaixo! Eu não sabia que você pensava assim! Não, francamente, eu de mal com a vida? Vem cá, como não sabia? Nós já falamos sobre isso mais de mil vezes! Esses seus ataques de ciúmes, esse seu rancor, isso tudo é o quê? É estar de bem com a vida? As suas irmãs mesmo, elas concordam... Não! Minhas irmãs não! São umas chatas também! Que só sabem me criticar, mas não me ajudam em nada! Uma porque fica proclamando pra todo mundo que é feliz! Que tem um marido que é um garanhão, que faz amor todas as noites e que acorda feliz e sorridente! A outra porque se separou desse músico e até agora não decidiu o que fazer da vida! Tá na cara que vai botar pro marido, né? Vai sofrer mais um, dois, três anos e depois vai se separar! Só que o tempo vai passando e o tempo é implacável, principalmente pras mulheres! Vai ter que morrer ao lado do Theo mesmo, né? Porque não vai conseguir mais ninguém! E são essas duas, uma porque se acha feliz demais e outra porque se acha feliz de menos, que vão me dar conselhos, que vão me criticar, que vão me dizer o que é bom e o que é mal pra mim, pra minha vida, pro meu casamento! Ah, tenha dó, Sérgio! Sabe o que que você quer? Você quer que eu feche os olhos pros seus defeitos? Que eu não tenha ciúmes, que eu fique calada, que eu seja passiva! Pra você ficar livre, solto e fazer o que você quiser, do jeito que você quiser! Você foi pra hoje, não foi? Foi pra Europa! Tinha alguém lá? Pra te vigiar? Pra te controlar? Eu não te atormentei? Atormentei? Telefonava, claro! Como toda mulher que ama, que tem saudades do seu marido! Só! E quando você voltou, eu te enchi de perguntas? Eu fiquei perguntando o que que você fez, o que que você deixou de fazer? Não! Eu engoli tudo que você me falou como se fosse verdadeiro! Mas é claro que você deve ter pintado e bordado por lá, não é? Porque um homem quando viaja sozinho, e quando ele chega numa cidade, ele não quer saber onde fica o museu, onde fica a biblioteca, ele quer saber onde é que é a zona, onde é que é o bar, enfim, onde é que ele pode pegar uma mulher pra levar pro hotel dele! Chega! Chega! E você ainda acha que não precisa de um tratamento? Você precisa se internar! Sérgio! Sérgio, onde você tá? Sérgio, onde é que você tá? Sérgio! Sérgio, pare de carro que eu tenho que falar com você! Sérgio! Pare de carro! Ela está aí há mais de uma hora! Ela quer me desmoralizar! Não! Ela só quer que você volte pra casa! Mas nem que a vaca tussa! Está completamente fora dos meus planos! Pelo menos pelos próximos 50 anos! É, meu caro! Mas a esperança é a última que morre! Sérgio! Sérgio! Gente, ela pirou de vez! Vocês querem saber o que eu acho? Eu acho isso super romântico! Mesmo! Eu adoraria se um homem fizesse isso pra mim, se a gente tivesse separado! Também acho! Pelo menos ela teve imaginação, né? Não, imaginação é grana, né? Porque essa brincadeira deve estar saindo muito cara! Eu duvido que ele esteja gostando! Ele já sabe! É, o patrão subiu pra avisar! Ele deve ter tido um choque quando ele abriu a janela e deu de cara com isso! É melhor você fazer alguma coisa porque ela não vai sair daí tão cedo! Fazer o que, Rafael? Falar com ela! Vai! Deus me livre! Bom, então vamos fazer o seguinte! Vamos subir no bar tomar um café! Eu digo pra ela subir que você tá querendo falar com ela, mas que ela tem que desmanchar aquela charanga, limpar a área! Aí vocês conversam e acaba com esse circo por hoje! E você acha que isso pode adiantar alguma coisa? Olha, Sérgio, são quatro horas! Ela vai ficar aí até escurecer! E do jeito que ela é, ela pode querer até varar a noite! Se não tomar uma providência, vai ficando pior a cada minuto! Vamos lá, vamos lá! Você conversa com ela na nossa frente, ela não vai ter coragem de fazer nada! E aí você conversa! Pronto! A Heloísa foi um amor! Dispensou a charanga, mandou levar a faixa, todo mundo já dispensou! E agora ela está aqui pra conversar com você, Sérgio! Oi, Sérgio! Acabou a palhaçada lá embaixo? Ah não, Sérgio! Pega leve! Você prometeu! Resolveu me expor, me ridicularizar, me fazer de palhaço na frente de todo mundo? Devagar, Sérgio! Cabeça fria, gente! Você me chamou aqui pra conversar ou pra me ofender? Eu não te chamei aqui porcaria nenhuma! Não, você prometeu que ia conversar com ela, o Sérgio! O que você quer, Sérgio? Você quer que eu repita? Eu quero que você desapareça da minha vida pra sempre! Você não tem o direito de gritar comigo! Ah, se eu desisto! Então eu faço toda uma demonstração de amor, de carinho e você me recebe desse jeito? Que demonstração de amor e de carinho? Isso é demonstração de loucura! Demonstração de maluquice em último grau! Sabe o que você conseguiu com essa sua palhaçada? Desprezo! O meu profundo desprezo por você! Inserável! Isso, Sérgio! Calma! Maldito! É insensível que você é! Isso sim, viu? Qualquer outro homem ficaria envaidecido, daria pulso de alegria! E você? Você tem isso de graça! De graça? Só eu sei o quanto me custa! Eu vou te dizer aos quatro cantos que você tem uma mulher que te ama mais do que ela própria! Mas você não! Você joga no lixo esse amor! Você pisa, você pisa no meu coração! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu te odeio! Eu quero que você morra! Lave essa sua cara cínica! Calma, gente! Bruxa! Bruxa! Eu prefiro mil vezes o seu ódio que o teu amor! Sérgio! Graças a Deus que não te dei um filho! Porque senão estaria arrependida! E teria que pedir desculpas pra ele até hoje por ter colocado ele no mundo com um pai feito você! Mas que filho você ia me dar? Pra mim você é estéreo! Esconde isso! Mente! Diz que não pode ter filho comigo pra não ter que dividir o amor dele comigo! É mentira! Você não pode ter filho! Pra mim você é estéreo! Que filho você vai me dar? Você não pode ter filho! Mente! Pra mim você é estéreo! Você não pode ter filho! Ai! Que coisa mais sou eu e não é você! Para com isso! Marina! Marina eu conheço milhões de garotas no Rio! Você quer que eu faça o quê? Que eu finja que não conheça essas pessoas? Mas precisavam ser tantas, Jogo! Só na sala do cinema foram três? Não! E é impressionante como todas se penduram no seu pescoço! Quem você queria que eu fizesse? Não me encosta! Não me abraça que minha mulher tá olhando! É isso! Isso é muito fácil pra você fazer piada! Agora é pra mim, Diogo! Sou sua mulher! É muito chato ficar do seu lado com um sorriso amarelo, entendeu? Achando, fingindo que acho muito natural o festival de beijos! É natural a partir do momento que você conhece as pessoas entre amigos! É natural a troca de beijos! Você sabe muito bem disso! Faz parte da nossa cultura! O que eu sei, Diogo, é que eu estou vivendo a maldição da Luciana! Que me dizem o dia do nosso casamento, tô olhando na minha cara que eu ia viver esse inferno, tá? Entrar com você num lugar e encontrar meia dúzia de gatinha e ficar na dúvida se você foi pra cama com alguma delas! Mariana, chega de falar besteira! Chega de falar besteira! Chega de falar besteira! Cansei! Parou! Vocês não iam no cinema? É, a ideia era essa! A gente já tava lá dentro! Aí voltamos! Brigamos! Brigamos não! Brigou! Você brigou comigo que eu tava louco pra assistir o filme e depois saí pra jantar do jeito que a gente combinou! Você sabe o que você tá fazendo, Marina? Não, eu não sei! O que eu tô fazendo? Você tá arruinando o nosso casamento igualzinho o Heloísa fez com o Sérgio! Não me compara com essa maluca! Agora vou logo te avisando, eu não sou Sérgio não! Você não vem de faca de agressão pra cima de mim não, que eu te dou o troco! Vai me bater agora, Diogo? Vai? Não vou bater, vou revidar! Ah, tá aí! Tô pagando pra ver! Quero ver você me gostar mal! Ah, Marina, é! Não dá um tapa na minha cara pra você ver se não leva outro! Vai! Dá! Tu não é valente! Vai! Ai! Café Geste! Eu falei que dá, você duvidou? Diogo, meu pai, que é meu pai, nunca me encostou mal! E você nunca enlouqueceu o seu pai do jeito que você tava fazendo comigo! Desgraçado! Eu vou marcar! Eu vou marcar você! Fara com isso! Fara com isso! Eu marco você! Que ódio! O que é isso, Diogo? Batendo na menina? Não me bateram ninguém, só dei o troco! Só porque a mulher pode fazer o que quiser me fez pagar o maior mico na frente de todo mundo no cinema? Eu, hein? Muito mimadinha pro meu gosto! Marina! Demorei pra eu pegar no sono, ainda lavei aquela louça, vi um filme na televisão, li, ouvi música... Não sabia mais o que fazer pra... Pra tirar você da cabeça! Você quer me tirar da cabeça? Você quer me tirar da cabeça? Eu não consigo dormir! Olha lá como ela me olha! Deixa ela pra lá, é uma boba! Ah, vocês dão bandeira na frente de todo mundo! Depois vai dizer que sou eu quem dou o recado pra sua mãe! Bedudura que só você não tem mais ninguém, tá? Para com isso, Clara! Pera aí! Sabe que inveja que você tem? É, se você tivesse algum garoto pra namorar, você não ficava aí tomando conta da vida dos outros! Ah, um garoto até que eu queria, viu? Agora, se for pra namorar mulher, eu prefiro ficar sozinha! De briga de aranha, eu tô fora! Oficial! 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 Que coisa mais feia! As duas lá pra dentro, tá bom? Você me paga, tá? Tô morrendo de medo de você! Para! Não falei? Vocês querem uma suspensão, as duas? Três dias pra cada uma, tá bom? Pronto? Sim, uma cerola com laranja. Eu pedi primeiro com essas duas aí! Já vai, Paulinha! Hum, eu tava na frente! Então tem que dar prioridade! Quem tá na frente, quem chega primeiro, quem pede primeiro, quem é normal! Ô, garota! A normal aqui só é você, tá, seu imbecil! Vem cá, Clara, vem! Ai, gente! Que nervosa! Paulinha tá passando dos limites! Tem que ignorar essa garota, só isso! Tá, mas eu não consigo! O sangue me sobe pela cabeça, Fred! Calma! Toma seu suco e vou ao banheiro! Ai, gente! Sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui, senão eu vou pegar esse suco e vou jogar na cara dessa menina! Calma! Calma, cara! Calma, calma! Oi! Olha quem tá chegando aí! E aí, colega! Vai estudar, não? Ah! Rodrigo! Você não trabalha não, é menino? Ih, que bicho! Estrapalho! Tô vindo da loja, inclusive! Posso conversar agora que eu tô trabalhando! Hum, tá! Ó, chamei você e o Claudio pra irem lá em casa hoje, ver um videozinho, bater papo, tá? Ué, mas a gente combinou de ir ao cinema? Ué, vai depois! Tá! Vamo ver! Tô esperando vocês lá, hein? Tá! Oi, oi, oi! Vem! E aí, gente, tudo bom? Vem! Olha só! Hoje à noite tem reunião lá em casa! Tendo que resolver umas coisinhas sobre a peça! Ouviu, Fred? Ah! Vai ser Romeo e Julieta mesmo! Ah, é? Legal, né? É, eu vou fazer uma adaptação, vou ver umas cenas pra gente fazer, tem que escolher ainda! Mas a gente faz uma adaptaçãozinha, entendeu? Ah, eu quero fazer uma cena com o Fred! Ah, vamo ver se der certo, né? Porque tem bastante gente, assim, tem que ver! Quais cenas a gente vai escolher ainda? Vai dar, você errou o diretor! Eu e... Já estão sabendo da novidade? Será montada, aqui na escola, a primeira versão gay de Romeo e Julieta! Serão duas mulheres! Quer dizer, mulher mais ou menos, né? Porque mulher mesmo, de verdade, né? Mulher normal gosta de homem! Claro! Bom, eu queria dizer só... E aí, garota, repete isso! Vai! Fala! Eu disse que mulher normal gosta de homem! Alguém aqui discorda? Eu discordo, tá? Olha o que você fez! Sabotona! Olha o filho! Quer fil? E vai! Vamos só a�ta, mãe filha! É preferível! Não, 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 não! Eu acordei a Estela, Dóris, logo cedo pra saber de você. Eu telefonei não só pra Estela só, não. Eu telefonei pra Renatinha, telefonei pra Vidinha, telefonei pro Bruno, pro Romeu, pro Miguel. Eu não sei pra quantos mais eu telefonei atrás de você, minha filha. Pra quê? Quer me dizer pra quê? Pra que incomodar as pessoas. Eu tô bem, gente. Eu tô aqui, eu tô inteira, né? Mas as coisas não são assim, Dóris. Não, filho, calma. Ela vai se explicar. Você falou que ia sair pra jantar com o rapaz, mas aí não telefonou, não apareceu. A gente fica aflita, né? Eu já disse que tá tudo bem, tá? Eu só preciso dormir agora. Só isso. Eu quero saber o que é que você passou a noite. Ai, ai, o que que é? Vai me deixar marcado agora, vai? Você não me tira do sério, Dóris. Não me tire do sério. Nós estamos preocupados aqui com você. E você o quê? Fazendo gracinha? Calma, Cardão. Vamos conversar com calma. Eu não tenho nada pra conversar com vocês, tá? Eu não tenho que dar satisfação nenhuma. Eu sou dona do meu narizinho, eu trabalho, eu ganho a minha grana e eu faço o que eu quero a hora que eu quero. Não tenho que dar satisfação a ninguém dessa casa. Tem sim, senhora. Tem que dar satisfação, sim, senhora. a todos nós. Porque eu não sei se você se lembra, nós somos a sua família. E enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, comendo a minha comida, você tem que me dar satisfação, sim, senhora. se você quiser ser dona do seu nariz, saia dessa casa. Saia! Saia, Dóris. Porque isso aqui não é uma pensão onde você come, onde você dorme, onde você chega a hora que você quer sem dar satisfação pra ninguém. Ô, minha filha, o que o seu pai quer dizer é que basta você telefonar avisando quando for dormir na casa de uma... Não se mete, vó. Já não basta o meu pai ficar pegando no pé, já não basta vocês serem o encosto nessa casa e vão ficar ainda pegando no meu pé. Dóris! É isso mesmo! Ué, não é a minha casa? Não é a minha família? Vocês não dizem o que querem na minha cara? Eu também tenho o direito de dizer! E se não fosse por esses dois aqui, eu não teria dormido fora. Aliás, tá na hora de vocês se ligarem, ó, e sair dessa casa direto pro asilo, que é o lugar onde vocês devem estar! Pede desculpas! Pede desculpas! Pede desculpas pros seus avós! Não peço porcaria nenhuma porque é verdade! Pede desculpas! O que é? Vai me bater agora? Vai! Por causa de vocês dois! Eu apanhei de cinto! Eu não sabia disso, minha mãe! Ela fez por merecer, mamãe! E pelo visto não tomou jeito! Está fazendo por merecer de novo? Apanhei de cinto, vó! De ficar marcada! E eu tive que ficar caladinha! Para os dois velhinhos não ficarem perturbados porque a netinha apanhou por causa deles! Eu mandei você pedir desculpas pros seus avós! Não é preciso, meu filho! Você está vendo, Doris? Vamos acabar com isso! Você está vendo, Doris? Você está vendo, Doris? O que você está fazendo? Zilda, quer fazer o favor de pegar uma água pro meu cara? Gente, agora eu sou culpada de tudo! Não, se eu durmo fora, a culpa é minha! Se eu não tenho quatro pra namorar, a culpa é minha! Se os velhos ficam doentes, a culpa é minha! Ai, meu Deus! Eu não aguento mais vocês! Ontem eu saí sim, pai! E acabei dormindo na casa de uma amiga! Eu não sei! Pra que toda essa preocupação? O papai sabe que eu não sou mais uma mocinha donzela, não sabe? Eu acabo com isso! Acabou! Eu acabo com isso! Eu acabo com isso! pra você aprender a respeitar os outros! Pode ter certeza disso! Eu tô tomando café da manhã, a senhora aceita? Pode parar com esse comportamento de boa moça, que você não é nenhuma das duas coisas, nem boa, nem moça. O que a senhora quer comigo? Eu vou ser bem direta. Eu vim aqui pra amigavelmente, veja bem, amigavelmente, entrar no acordo com você. Você tem a sua vida e faça dela o que bem quiser. Eu só não quero que a vida da minha filha caia no mesmo abismo. Se os seus pais abriram mão de você, eu e meu marido certamente não abrimos mão da minha filha. Olha aqui, dona Margarete! Cala a boca! Eu ainda não terminei. A senhora tá dentro da minha casa! Eu não vim aqui ouvir você. Eu vim aqui pra falar de você e eu quero apenas uma resposta. Sim ou não. Mais nada. A Clara está de cabeça virada. Foi seduzida por você. A senhora tá enganada. Enganada está a Clara. E você sabe que isso é crime, não sabe? Você sabe que eu posso ir ao juizado de menores denunciar você que tem mais de 18 anos e a minha filha ainda não. Mas isso é uma loucura! Rafaela! Quanto é que você quer pra se afastar, pra sumir da vida da minha filha? A senhora quer fazer o favor de sair agora mesmo da minha casa! Eu ainda não terminei e você ainda não me deu a sua resposta. Eu não quero nada da senhora. A senhora tá pensando o que que vai me comprar? Não me venha com suscetibilidade. Uma pessoa como você deve ter mil romancinhos por aí. A Clara certamente não deve ser a única. Engana-se, dona Margarete. Eu sou fiel. Agora, por favor, sai da minha casa. Eu não tô à venda. Você é muito ordinária, isso sim. Pela última vez. Quanto é que você quer? O que é que você quer? A senhora tá mesmo interessada em saber o que eu quero, dona Margarete? que eu mais desejo? A Clara. Aqui em casa, é pra sempre. É a sua filha. Ela é o que eu quero. Ela é o que eu desejo. E como é que eu posso ir contra o amor da dona Margarete? A senhora me explica porque eu não consigo entender. Vê que a senhora tá me pedindo é impossível. ninguém manda no coração. A Clara é a pessoa que eu amo. Depois não diga que eu não lhe dei uma chance.